Música Boa tarde, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os expositores pelas brilhantes palestras, os ministros, os professores, o presidente da Embrapa, que eu conheci em Seul, inclusive. Eu tenho três, na verdade, são três comentários. Quando nós falamos em agricultura e desenvolvimento sustentável, quem é que faz isso? Solo e água. Nós temos que pensar em água. E, embora a agricultura brasileira tenha avançado, e eu tenho acompanhado muito o desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira, nós temos um grande desafio na questão da água, do ponto de vista de gestão e de tecnologia. Por que nós não fazemos reuso de água? Porque não trata esgoto. Eu dou aula na Jordânia. Na Palestina, eles fazem reuso de água e tem padrões para a água de reuso. Nós não temos no Brasil padrão para a água de reuso. Então, nós temos um grande caminho a percorrer na questão da água. O segundo ponto com o que eu queria me referir é a questão da formação de recursos humanos, que, sem dúvida nenhuma, o professor fez uma exposição muito importante e brilhante da capacidade de formação de mestres e doutores nessa área. Mas tem um ponto que me preocupa muito com relação à pós-graduação brasileira. Nós precisamos de mais abrangência e mais interdisciplinaridade. Nós temos uma superespecialização em muitos cursos de pós-graduação e é preciso ter uma visão mais ampla da ciência para a pós-graduação e mais interdisciplinaridade. Nós estamos perdendo essa capacidade de desenvolver interdisciplinaridade nos cursos de pós-graduação. Não é só na área de agricultura, em todas as áreas. E isso empobrece o doutor. E outra coisa, quem é que exige produção é a CAPES. Então, tem que produzir. Eu tenho alunos de pós-graduação que, logo que entra esse professor, eu preciso de uma lista para saber quais são as revistas de alto impacto, porque eu tenho que publicar nas revistas de alto impacto. Espera um pouco. Tem que, primeiro, aprender ciência. E essa ciência tem que ser aprendida com interdisciplinaridade. Terceiro ponto, terceiro comentário é curso técnico. Falou-se muito em produção, em aumento de produção. O Brasil está produzindo técnicos agrícolas suficientes para dar conta do recado no campo? Já fez isso? Está fazendo ainda? E, finalmente, uma última questão. Fundos setoriais. Os fundos setoriais, que foram iniciados aqui por uma, inclusive, pergunta do professor Vargas, quando era ministro de Ciência e Tecnologia, em 1927, pensou-se primeiro no CTPetro, e depois surgiram 14 fundos setoriais. Onde estão hoje os fundos setoriais? Que seriam 1,4 bilhões de reais por ano a mais para a ciência brasileira, com gestão adequada, com participação tripartite de governo, pesquisadores e a iniciativa privada. Eu quero saber onde estão e como nós vamos fazer para recuperar, porque tem que recuperar a capacidade de apoio da pesquisa a partir dos fundos setoriais. Muito obrigado. Como o tempo nosso aqui de cada um é pouco, então é muito importante, professor Tundizzi, que o senhor tenha falado, porque complementa tudo aquilo que foi aqui muito bem colocado. Próximo, por favor. Como nós estamos aqui comemorando 100 anos na nossa Academia Brasileira de Ciências, eu também queria lembrar, afinal de contas, eu sou da velha guarda, de um bom amigo que eu conheci em Washington, eu estava lá no Banco Interamericano, é precisamente José Irineu Cabral. Eu queria fazer uma homenagem, lembrando o nome dele, pelo trabalho que ele fez no começo da Embrapa, que hoje é um dos maiores sucessos da tecnologia do nosso país. Muito obrigado. Muito bem. Uma última oportunidade. A minha pergunta vai em relação a setores que eu ouvi pouco aí na fala dos senhores. Agricultura familiar, orgânicos, certificados das mais variadas formas, seja certificados com rastrabilidade, fair trade e outros selos, tanto para a pecuária, produtos agrícolas e também pesca, não sei se teria como incluir. E, eventualmente, algum comentário sobre a questão da pecuária na Amazônia, que é um driver ainda de desmatamento, e a influência dos recentes acordos com os setores de frigorífico e com supermercados, de que forma isso tem impacto na rastrabilidade, na maior transparência do setor de pecuária na Amazônia. O nosso tempo aqui está muito limitado, depois você pode interagir com os nossos palestrantes aqui, mas gostariam de fazer algum comentário, gostaria, a nossa, Maurício, gostaria de, por favor. Nós temos um tempo muito curto. Eu sei que o tempo é muito curto, eu só queria um comentário, professor Tundiz, é um prazer vê-lo. É só lembrar que muitas vezes apontam para a agricultura e dizem que ela consome 70% da água, e eu costumo dizer que a agricultura toma emprestado da natureza, usa e devolve limpa para a natureza. Quem está devolvendo água suja para a natureza, gente, são as cidades. É aí que a gente precisa olhar com carinho. A pergunta que você faz, extremamente relevante, obviamente que, pelo menos o que eu falei, eu acho que grande parte dos que falaram, nós estamos falando em conhecimento, tecnologia, para esse amplo espectro de agriculturas que podem existir no Brasil. O Brasil é um país diverso, plural, com uma riqueza de recursos naturais extraordinária, com uma riqueza de possibilidades, nesse amplo espectro de agriculturas, que vai da agricultura familiar para os orgânicos, a agroecologia, obviamente, a agricultura comercial, de exportação e tudo mais. A gente não procurou distinguir aqui tecnologia e conhecimento para um segmento, nós entendemos que é preciso pensar conhecimento, tecnologia e avanço para esse amplo espectro de agriculturas do Brasil. A agricultura na Amazônia está sendo tratada, o Brasil está tratando essa questão, nós temos uma série de estratégias para usar bem os recursos daquele bioma, o Código Florestal é um caminho, a certificação visando a produção sustentável nas áreas já abertas, isso está fortemente colocado na agenda da Embrapa, eu acho que na agenda do governo brasileiro. Podemos conversar um pouco mais. Bom, eu não. Acho que o Maurício falou tudo, tinha que ser disso sobre a sua pergunta. mas o importante é esse conceito que ele colocou. A agricultura é uma só. Se é familiar, se é empresarial, é uma só. O que precisa é políticas diferentes, para diferentes estratos de tamanho, diferentes tecnologias. Mas a agricultura é uma só, a gente não pode ficar dividindo. No Brasil, no país do mundo, tem dois mistérios de agricultura, um familiar e um empresarial. Não tem cabimento isso. Então, é olhar como isso, o todo, como políticas específicas para cada segmento. Rapidinho. Eu estou indo, semana que vem, para a região norte. Balsas, Redenção, Paraguaminas. Essa região não usava fertilizante, com a capacidade de meia unidade animal por hectare. Eu estou indo para regiões onde eles estão usando, e a capacidade passou para quatro unidades animal. Isso significa que, dos 180 milhões de hectares, a gente pode ter 20, para produzir a mesma coisa. Então, isso está acontecendo. Foi uma grata surpresa. E, sobrevoando as regiões do norte do Tocantins, sul do Pará, a quantidade de integração lavoura-pecuária que eu vi, porque o voo era baixo, fiquei impressionado. Então, isso está acontecendo lá, e isso é, não tem jeito de ter volta. Com relação à sua pergunta da raçabilidade, o maior vendedor de carne do Brasil hoje não compra gado de ninguém, isso é o que trabalha no meio ambiente, se ele não te provar que ele está fazendo técnicas sustentáveis. Isso é, vocês sabem o que é o maior vendedor. Gente, just in time, não é? Muito obrigado a todos. Tem aqui para ser distribuído uma carta que foi produzida em Goiânia num evento que antecedeu a este. Quem quiser ter acesso a um extrato dessa carta de Goiânia, que trata também da questão agrícola, pode recorrer aqui a nós. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Parabéns à ABC.